Hoje, principalmente, faria 81 anos se fosse vivo o rei do Fado, o nome Maurício, com o Fado Igreja de Santo Estébio, que seria o Fado de Vitória. Então, se fossem igreja de Santo Estébio. Na igreja de Santo Estébio, junto ao Cruzeiro do Adro, ou em tempos guitarradas, na igreja de Santo Estébio, junto ao Cruzeiro do Adro, ou em tempos guitarradas.